Saídinha de banco, golpes através de sites de vendas, sequestro de WhatsApp e até o depósito do envelope vazio fazem parte das artimanhas que criminosos usam para roubar cada vez mais. Parece fácil identificar um golpista ou nos livrarmos de um golpe, mas não é tão simples assim. Imagina que você vai até uma agência bancária fazer um saque ou um depósito, mas aí você não consegue fazer nada, se enrola toda, mas tem um senhor ali, de mais ou menos uns 50 anos de idade, muito bem vestido, educado e ele quer te ajudar. Inclusive, ele carrega aqui no peito um crachá que parece ser daquela agência onde você está. O que você faz? Você aceita ou não a ajuda dele? Se a sua resposta foi sim, então é a mesma resposta desta vítima que passou por um golpe, o golpe do envelope vazio, porque esse homem não era um funcionário, ele era um criminoso. E agora o caso está sendo investigado aqui, na sexta delegacia de polícia em Aparecida de Goiânia. Saquei os 1.500, ele pegou o envelope e foi comigo até na boca do caixa para poder fazer esse depósito. Quando eu fui fazer o depósito e verificar que estava tudo ok, era o meu nome, minha conta, tudo certinho, e fiz o depósito, ele me ajudou a colocar o envelope, eu peguei o comprovante com o meu nome e fiquei aguardando até segunda-feira cair o dinheiro na minha conta. Aí na segunda-feira fui no caixa 24 horas para verificar se esse dinheiro tinha caído, né? Aí vi que não tinha caído na minha conta. O estelionatário passou um número de contato para a vítima. Nós tentamos ligar por celular ou por meio de WhatsApp, mas nenhuma das alternativas ele atendeu. A chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o cinto. A vítima não acredita que poderá recuperar o dinheiro e agora vai adotar outra rotina quando precisar ir até uma agência. Mesmo que a gente não tenha conhecimento, né, em fazer transferência e mexer com algo de banco, é que a gente não deve ir sozinha e mesmo assim na agência não confiar em ninguém, a não ser dentro da agência mesmo. É, eu acho que sim, porque você é a fã, você vai ficar aqui até que horas? Você não conversou com essa pessoa? É, só... E várias pessoas falando que você está dando um golpe do envelope falso. É, eu acho que você está dando um golpe do envelope falso.